e é isso aí galera vamos falar do assunto do momento e vamos deixar até a música tema mais marcante de The King of Fighters que logo que a própria cnk não está valorizando a sua maior franquia pelo menos os fãs tem que dar uma valorizada mas acompanha esse vídeo até o final só porque a gente vai falar o futuro canal opções de jogos sim vai ter opções de jogos também e entre outras coisas mais mas eu vou até lembrando aqui ó teve uma atualização pega aí só que agora tá melhor tá melhor porque várias partes do jogo aí tá com toques de ultimate aí já tá aí o burburinho que tem YouTube aí que vai salvar o data do jogo para fazer que nem o Ragnarok sim galera aquele jogo que muitas muitos fãs criaram servidores para ficar jogando né não oficialmente será que vai acontecer com o coffee star será bora ver no futuro mas sem enrolação como vocês podem ver aqui os caras incrementaram muita coisa e para começo comentar isso aqui ó que é a seleção aí vocês podem estar adicionando personagens que aqui ó eu acho que tá aí é os que não foram nos últimos três meses chove aqui é da pena até a pena aqui né depois eu boto depois eu boto vai que acontece agora aumentar a taxa para um por cento tá bom é botar o cheguei corra aqui e quem não sabe a noite melhor da coréia por algum motivo totalmente inexplicável que eu botar ela né mas vamos lá que realmente interessa e coincidentemente todos os eventos são durar 125 dias aí tem esse aqui do aqui ó vocês pensarem rodada final aí vocês vão fazer vou fazer aí tem roleta também que é conectado a uma loja que tava dando certo só que eu vou falar por um motivo motivo assim vocês sempre acompanham o canal porque sempre dois pola né mas enfim vou lá bom e velho a loja que era para ser fixa se tiver sem nova só contrato temos chance de ser ser é assim aí tem essa aqui que adicionaram tudo liberaram tudo aí tá tudo o livro ó pegue tudo pegue tudo e vocês quiserem baixar o data e depois eu botar o final aí você não já tá ó com a faca queijo na mão opa eu tô dando spoiler caramba eu não é minha mania de dar spoiler mas enfim tem o que ter essa aqui ó também não poderia faltar né e tem vários jogos tem que eu tava em casa embora vai ver que qual a primeira a moeda e se é é e aí embora vê que ele manda aqui tem a carta ou eu invento da carta aqui 13 tá bom pode usar só oi mas olha mas o que aqui olha o empolgante evento diz tem tá de boa eu vou te ver não vai ter evento de corrida aí tem esses minigames que olha os caras atenderam mais e até depois da parte dele tá faltando mas olha deixa esses meninos aí que tá bom tá ótimo tem confronto de lugar e isso aqui tá interessante e aí que acontece seguinte aqui ó primeira ação aparentemente espero que esse ícone seja novo né aparentemente é novo mas enfim enfim aí vocês querem saber tem mais tem mais tem mais vários desafios aqui ó consecutivos acha que é do que aí tem esses aqui é o meu né para aí eu vou te mostrar eu vou mostrar aqui ó ó e eles fizeram ficar é muita é e quando agora sou de loja nova aqui ó alexo drit e botaram aqui que após o estilo baixa resolução mas a gente faz o roche e assura e meio estresse padrão que tem tudo aqui botaram tudo no meu lugar aí tem mais que importou a promoção mais aí uma coisa que vai ser interessante minimamente interessante mas aqui é essas duas lojas aqui está praticamente a mesma mas enfim se comprar vários itens aí que vai ajudar tanto aqui ó matéria primoramente de elite ap aí se compra pensa e converte a pei ouro ouro você converte para comprar literalmente todos os outros itens é uma coisa que se faz mais aqui a a um entendi isso aí vai facilitar para pegar o e lá os dois que falta o ignis e o aqui não tem condições mais deixa eu aqui é a loja padrão a hora é ver nem mais fala aqui ó liberado anúncio tá tudo aqui tá tudo liberado 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 aí eu toquei todo nada foto nada o toquei foto só falar aqui ó eu vou continuar criando conteúdo vou trazer outro jogo não mas aqui não aqui ó aqui ó metade logo táticos que tá no beta aí vocês botam para demonstrar é o tempo que eu que agora também já virei o beta teste aí pelo menos também que ela tá aí do xq ou que é jogo de luta daí da riot que mil por cento de chances de ele está tá esse jogo de luta com carinho vai lá o o o o legenda é o firme de terra mas foi para de relação e da sua monada já tá aqui Novidade Aí no caso vai vir a Aí vocês estão falando Ah por que? É porque tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando É lá de novo Ah não Pochonei Oda conseguiu o feito inédito Criou não só os piores bosses Vê Samurai Shodon Vê Coffee 14 Vê SNK Heroines Vê Coffee 15 Como conseguiu O maior feito de todos Nem o Mortal Kombat 1 conseguiu Que é Criar o pior O pior protagonista De saga Que vocês estão ligados Que eu não acredito Que ele vai ter uma coragem Nem que ele vai dar Tudo também Mas para o Coffee 16 Para trazer novamente Nem que seja Um capítulo de Shunei Vai ficar Não sei se não E aí No Não saiba Não saiba Não saiba Tá vou trocar Vou trocar Dande-se Oré se eu gostasse de macho não jogava dead alive extremo vendo que se vai queixo opa não gosto porque é vilã você vê aí vocês estão ligando né a carta armadilha é o longo que não não tem não tem não tem não tem eu posso fazer o seguinte deixa eu ver e ele pronto é porque facilitar as coisas tem o que 1300 antes já mudou é a gente querendo mais né a pessoa o o pg é eu fiquei atento logo para vocês que vão jogar o que eu vou dar spoiler logo nós pode aí sou eu não vou segurar o não vou segurar o que sai aqui na vida de tudo e coincidentemente muito coincidentemente 31 de outubro vai ser literalmente a data que vai lançar o novo jogo de 17 pecados capitais pelo menos a versão a ele mas como já faz mais de um ano que eles anunciaram ao lançamento que é o do porra que é do origens que a versão zelda dele chega de parte que tudo sete pecados capitais e talvez saia novidades talvez e recentemente está certo gripe é desde quarta-feira da semana passada tô ferrado de gripe é por isso que eu depois das barbaridade de ordem da última entrevista eu juntei a máxima de força que eu consegui para tentar fazer vídeo mas mesmo assim não deu não mas enfim e como vocês viram ali no no vídeo anterior que eu anunciei que estão no programa de parceiros da net meibu plus lá já tem no presente momento aí teste alfa do jogo de que é rpg tecnicamente de mundo aberto tipo é daqui vai vai é bravisou os bravisou um desses jogos um desenho básico padrão de mobile de mundo aberto de com com gráficos realista mas eu não sei não bora ver o futuro e aqui ó e aí chovei tá hora tem uns eu posso deixar passar né e bora meu filho a melhor parte que se alguém deixar offline que acidentalmente expressão a todos os personagens de colaboração também vai estar junto né e e e e e e tá bom você quer o que as forever 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 ah sim tem um negócio interessante que eu quero mostrar aqui e nem se onde tá a melhor mostra por lá e não aqui não tá acostumado e é que acontece tem tudo aqui né pronto veja as recompensas aqui ó e eu falei disso aqui né de boa mas não é só isso aqui não e todos tem aqui ó tem que lançar essa carta de opção geralmente tem que essa carta de opção até aqui ó tenta tem dois aqui mas em outro todos esses desafio tem uma e aí tem cartas exclusiva para eles mesmo aqui ó e essa casa aqui do 7 e aí bora aqui mais outra o processo exame de sonhos compartilhados sim mas triste despedida preferida aqui que que eu não tô nem aí não tem aí ah não liga pro jogo que tive não 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 vou fazer o que fazer o que fazer o que e eu acho que o paulo não a gente mesmo não pesa filantropa aqui outro 7 é um exclusivo oi e por cima da importante como eu já falei até comentários já falei até que o palo oi nós é mais ou menos o seguinte se se fosse street fight é o star todo mundo tá caraca de saber que street fight tá no ápice tá ó só cano é bater de frente com o tec 8 outro gigante aí que acontece pau e a é é nem que seja assim ó pronto lançou é dlc falar só vai lançar um evento do mesmo personagem no jogo como já fazer a entre mortal kombat do 10 e 11 e mortal kombat mobile e agora né como um mortal kombat 1 tá um pouco né com as pernas bambas aí eles estão querendo fazer o mesmo combo do jogo mortal kombat 1 com mortal kombat slouch aí só que um pouco o jogo um pouco pesado e também é um jogo o adren é adren a ficar aí vocês estão ligando melhor é velho é que acontece e os caras da 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 mornei como esse cometer o mesmo erro da 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 o netmail barra snk mas acontece 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 mas se tivesse feito assim ó pronto vai mesmo mesmo estilo que tava fazendo lá no 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 mortal kombat mobile barra mortal kombat 10 e 11 olha agora tava no hype tava no hype aí isso também fizeram loucura como é que os caras lança eu fiz o primeiro de amigos que era viu a tá bom tá ganhando um bocado de curtida para fazer essa loucura pode jogar dinheiro no lixo é da como a mas quem a ficar é nft que foi dos maiores bytes que já criaram aí que acontece pronto ficou no limbo fechado também aí que acontece se tivesse lançado que eu fiquei injuriado que eu criei a comunidade do 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 anterior até que a falta está que foi o que tem que o que eu faço hoje que era o que agora temos que ficar em cima da cnk porque eles prometeram divulgar se esse ano já estamos na metade do ano e o jogo de mundo aberto com o diretor do do samurai warios cadê nenhuma novidade na novidade até presente momento cadê o pedido do do que a a konami ano passado foi ó tome 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 25 anos o tempo todo em todas as mídias e todos tudo aí esse ano toque gome toque gome o maior estádio do japão aí que acontece cadê cadê o pedido do do anúncio seco a postar a nota sim postar a nota é que acontece que acontece com a reputação que tá tendo aí ó que parece assim aqui tá todo mundo trabalhando junto na mesma empresa mas está todo mundo assim isolado assim é todo mundo querendo distância um dos outros aí em vez de trabalhar se a equipe junta senão aqui ó vai complementar vou fazer isso para cobrar isso para cobrar aquilo cadê velho nada dos projetos anunciado que já fiz vídeo já fiz vídeo de tudo tudo que você imaginar relacionado ao que vai acontecer é relacionada a cnk de 2004 já fiz vídeo até tudo isso realmente do contrato de cofrestar é complicado aí ah não mas eu net me meus filho os caras devem pegar aqui e peso tanto do cofrestar conta da não sei quantos por cento da equipe do do sete pecados capitais cross é crossword é sei lá tá lá no solo eleve os caras já lançaram em todas as plataformas daqui a pouco vai lançar baixinho aí o que acontece eles vão escalonar em algum momento eles vão lançar outro jogo de anime por que qual a jogo de anime dá dinheiro jogo de anime o epicentro lucrativo de jogo de mobile ásia japão china e coreia vocês realmente acha que eles se preveram aí não vamos lançar o e não sei quem é que eu faço esse que até na evo tá atrás de mortal kombat 1 a nota kombat 1 mas enfim a área de membro sim o filan e se precisar se se for alguém porque eles mesmo não pode ele não pode aí vem aquele negócio a do do canal e 9 que ficou somente 20 anos na geladeira só 20 não menos que 20 mais hora é você entenderam que eu quis falar mas é isso aí isso aí não tem nada que 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 a gente não e aí é só só eu vou estar postando vídeos aí de lá do 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 matazlug vou tá trazendo já voltar melhorzinho meu então os dois vídeos que eu ia trazer para alavancar aquele vídeo temporal lado do do de machira no street 4 6 que é a tela de abertura já com os mais personagens do o e acabar quebrando indiretamente na ativa do oda que ele não tá querendo revelar a quantidade de personagens por que ele não quer dizer a vamos ter uma quantidade de personagens menor do que os nossos concorrentes porque tivemos a idéia brilhante de botar uma tela de seleção que comporta comporta poucos personagens ou se fizemos da maneira que é para comportar mais personagens vai acabar ficando visualmente é horrível e por isso mais importante vi que a repa é recepção da machira no inúmero já em simulação do e3 artificial foi ok vi aí a minha essas mesmas imagens é circulando até na ásia aí que acontece tem uma quantidade respeitável de personagens da capcom com a quantidade respeitável também de fãs que muita gente tá não só aguardando no street vai ter seis como é saber como eles ficariam no jogo e eu assim mesmo acidentalmente comecei a criar acidentalmente é mas continua acompanhando o canal porque vai continuar vivo 100% vivo nem que eu renomei nem que eu renomei eu vou renomear Dante aqui ó coffee só se for as novidades mas eu vou tá é de antemão tá falando para vocês então até a próxima galera tchau